Olá, meu nome é Carol e essa é a quase tibiar de março. Mas antes, já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos aí que gostam de saber o que os outros vão ler. Bom, primeiro me desculpa aí pelo barulho do ventilador. Mais um vídeo que eu vou ficar aí com essa cara de pessoa que faz propaganda de shampoo. E é o seguinte, a tibiar desse mês vai ser um pouquinho diferente, porque eu tô aí na beirinha do abismo de uma ressaca literária. Em fevereiro, se não é a ajuda da senhorita Alexa, ela até acordou ali, eu não tinha conseguido ler muita coisa. Porque, nossa, a ansiedade tava gritando, tava assim demais. Mas eu fico muito mal, todo verão eu fico realmente muito mal, eu fico muito ansiosa, porque eu fico... O calor me deixa muito... Fico muito enxaqueca, eu não consigo... Eu fico parecendo o leão na jaula, sabe? Super indócil. E aí eu não consigo fazer muita coisa, eu fico muito mal, assim. Eu não consigo sair, eu não consigo fazer nada. Então, esse mês eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei vários livros, não muito grandes, mas também não muito curtos. Se eu não estiver conseguindo fazer nada, alguns aqui tem a versão em e-book, no caso de eu precisar ler com a ajuda da Alexa. Porque muita coisa, eu acabo comprando, por exemplo, eu tenho livro físico, aí eu vejo ali em promoção por menos de 10 reais. Porque eu sempre, por causa do canal, eu tô sempre observando o preço dos livros, né? Inclusive eu posto lá no grupo preço de e-book, principalmente. E aí eu tô vendo o preço dos livros e acabo comprando, porque às vezes eu prefiro ler um e-book, ou então eu prefiro escutar alguma coisa assim. E aí eu escolhi esses livros ou porque eles têm e-book ou porque eles têm um tamanho aí que dê pra eu ler numa boa. E eu escolhi, a minha tibiar desse mês vai ser feita com base em opções, não em coisas que eu pretendo ler mesmo, assim, que eu pretendo dar check na lista, sabe? Eu tava muito indecisa no que eu ia escolher. Tem as coisas das séries que eu tô lendo, mas é tudo assim, se eu conseguir, beleza. O que eu conseguir tá valendo. Se eu conseguir um livro, ótimo. Se eu conseguir dois livros, tá maravilhoso. Se eu conseguir começar alguns livros, mas não conseguir terminar nenhum, tá lindo. O que eu conseguir tá valendo super a pena, tá? Porque o meu mote esse mês de março é não vou me cobrar. Porque isso vai piorar muito a minha ansiedade e é isso que eu não quero. Aí está aqui a minha tibiada esse mês. Além dessa quantidade aqui, ainda tem os livros em e-book, né? Por isso que eles estão anotados. Eu tô lendo a série dos Badwins. Nem todos os livros eu tenho físico porque dois deles eu simplesmente não consegui encontrar. Eu fui na estante virtual, procurei no Scoob, não tinha. Alguns eu consegui pra troca no Scoob, alguns eu consegui por vendas de marketplace e outras no estante virtual, mas simplesmente não acha mais. Daí eu tive que comprar dois deles em e-book. Um deles é o Ligeiramente Escandalosos, que é o número 3, e eu já ia esquecendo. A nossa leitura conjunta do mês lá no canal, que é junto com o canal da Tabata Uchoa e da Cássia, que é o Vivendo o Soi por Dia, é o Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu vou ler pela edição comentada e ilustrada da Clássicos A. Às vezes, lá no canal, porque agora são dois grupos no Telegram, um exclusivo de leitura conjunta, pra gente não misturar mais, e um do grupo do canal. Lá no grupo do canal, sempre que vai ter alguma... não é sempre, né? Quando eu posso. Mas, às vezes, acontece de eu sortear o e-book da leitura conjunta que vai ter, né? Pra ter mais gente aí participando, às vezes alguém quer participar e não pode e tal. Mas, às vezes, acontece isso. O mês que vem, em abril, vai ser 1984, e provavelmente eu vou sortear também. Provavelmente vai ser uma edição física, porque em 1984 a gente tem muito mais opções baratas, né? Então, se liga aí se você quiser participar, tá? E vai ser lá no grupo do canal, todos os links estão lá na descrição. E eu tô bem ansiosa. É uma história que parece ser bem curtinha. Eu ainda tenho fresca na memória o filme, né? Que eu assisti muitas vezes na sessão da tarde, quando eu era pequena, porque repetia muito, né? Aquele... Colorizado, né? Colorido em technicolor, porque o filme era dos anos 30, se eu não me engano. Muito antigo. Então, eu tô bem ansiosa. Aí, eu vou ler em pedaços... Eu escrevi aqui em perfeitos, mas é em pedaços, que é o livro 1 da série Recomeços, da Lauren Lane. Esse aqui é da Pelé Editora Paralela. Eu li o Prequel, que eu gostei bastante. A escrita da Lauren Lane é bem gostosa. Ela é bem tranquila. E, ó, o livro aqui, ele tem o quê? 245 páginas, com uma diagramação bem boa. E o primeiro eu li em dois tempos. Foi muito tranquilo. E é mais ou menos esse tipo de leitura que eu tô fazendo pra desanuviar aí, até porque eu li muita coisa puxada esse mês. Eu fiz parte de conseguir finalmente terminar a Crime e Castigo. Eu até comprei um espumante, que eu ainda não tomei, mas eu comprei um espumante pra tomar, pra comemorar a Crime e Castigo, que depois de dois anos eu consegui terminar. Eu terminei... Eu só não terminei as meninas, mas eu consegui fechar 95% da minha tibia. Foi, assim, um milagre. Aí, eu peguei três livros da minha lista do ano, daquela lista que eu fiz para o ano, aquela tibiar anual. Um é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. É um não-ficção, que vocês sabem que eu tô com muita dificuldade de ler não-ficção. A letra dele é bem grande. Mas, ele é bem curtinho. E a escrita do Krenak, ela é bem intensa, mas não é difícil. E você se pega. Pelo menos foi assim com o primeiro livro dele. Pode ser que eu encontre alguma dificuldade, né? Mas, não sei. Eu vou ler devagar e tal. Vamos ver como é que vai ser. Se eu não conseguir, tudo bem, né? Mas, olha só o tamanho da letra. Então, é um texto bem curtinho. São artigos dele. Inclusive, um desses artigos, o Amanhã Não Está à Venda, ele está gratuito e book para baixar para o Kindle. Você pode ver que são vários ensaios. Não são artigos. São vários ensaios dele nesse livrinho. Aí, um para o mês da mulher, né? Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu pretendo ler esse livro porque tem a edição dele, da Nova Fronteira, em audiobook do Storytel. Lógico, eu vou ler. Com certeza, as duas traduções são diferentes, né? A da Nova Fronteira e essa da Tordesilhas. Inclusive, a capa agora mudou, né? Essa da Tordesilhas é um pouco diferente agora. Mas, eu vou fazer as marcações aqui. Porque, ao contrário do audiobook, que dá para você marcar no coisa, eu não vi como é que faz marcações no Storytel. No audiobook, você consegue fazer as marcações, mas no Storytel eu ainda não descobri como. Mas aí, eu vou acompanhar com o audiobook. O audiobook está me ajudando horrores. Ah, e outro que está na minha lista é o Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, pela editora Insiguinte. Eu amo essa capa. E foi um dos livros mais vendidos do ano passado. Eu estou muito curiosa. Livros LGBT eu tenho lido muito, mas a maioria tem sido Young Adult. Mas todos são fofinhos, né? Tem sido muito fofinhos. Esses livros eu estou adorando. Foi super no estilo Vermelho, Branco, Sangue e Azul. Então, vamos ver, né? Vamos ver se eu vou gostar. Aí, eu li A Menina do Outro Lado, o livro 9. Acabei de ler. E agora eu vou ler o 10, que é o penúltimo livro da série A Menina do Outro Lado. Veja bem, né? É o penúltimo livro, o penúltimo mangá da série. E eu estou ansiosa. Eu até postei uma página desse aqui. Não, até postei uma página do 9 lá no Instagram. É uma página que tem umas frases, assim, bem interessantes, mas estão em inglês, né? E se você quiser dar uma olhada, vai lá no meu Instagram. Ah, e esse livro aqui, eu ganhei num amigo secreto tardio. A gente fez um amigo secreto em fevereiro, porque estava todo mundo enrolado e tal. E aí, o meu amigo secreto foi em fevereiro, que era o grupo lá do Resenha dos Sonhos. E quem me tirou foi a Tamires, né? A booktuber Tamires. A Tami do Resenha dos Sonhos. E ela me mandou o Gente Ansiosa, do Frederic Bachmann, que é pela Roco. Eu amo essa capa também. E eu estou muito curiosa sobre esse livro. Todo mundo fala muito bem. Tem 360 páginas da história. A diagramação também está muito boa. Então, vamos ver se eu vou conseguir ler. Mas eu estou bem ansiosa. Eu ganhei em fevereiro, eu já vou querer ler em março. Então, vamos ver, né? Outra série que eu estava lendo, que só falta o último livro, que é aquela série Reluctance Royal, que o primeiro livro é o Teoricamente Princesa, mas eu não sei. A Ralequinha até agora não se pronunciou se vai continuar publicando a série. Eu li uma novela, que eu acho que era para ter sido o segundo livro publicado, que é o Once Ghosted, Twice Shy. Eu li agora. Todos os audiobooks estão disponíveis lá no Storytel. Daí agora tem o Can't Escape Love, que é outra novela. Daí, lendo esse, eu termino com tudo. É uma série da Alissa Cole, que é muito legal, muito bacana. Gira em torno de países fictícios aí, da África, da Europa. E tem até uma lista verso aí, porque tem mais uma duologia que eu pretendo continuar, que é o Runaway Royals. Tudo gira em torno da realeza aí, de países fictícios. E é bem bacana. E aí, tem esse aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui, deixa eu não me perder. Mais uma... Mais uma... Uma ALC que eu vou participar lá com o pessoal do Luckyfish, que é o seguinte. Ano passado, a gente fez uma ALC que eu tentei participar, mas não consegui, porque eu estava muito desorganizada. Não que eu seja uma pessoa organizada, mas agora eu consegui me estruturar mais. Que era A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton, pela editora seguinte. Eu não li tudo, mas eu... E eu estava lendo pelo e-book e tal, estava meio... Foi no mês da... Da biblioteca da meia-noite. Eu li... Aquele mês eu li muita coisa. É porque foi o mês que eu até nem fiz o... O vídeo de leituras do mês, mas eu li muita coisa. Muita coisa mesmo. Nossa, a pilha estava gigante. Eu guardei... Eu nem guardei os livros ainda. Eu acho que eu fiz um vídeo de livros que eu não consegui guardar ainda, porque está uma pilha desastrosa. Aí eu não terminei de ler. A LC desse mês é A Traidora do Trono. É até mais gordinho. Então eu pretendo terminar A Rebelde do Deserto, se tudo der certo, e ler A Traidora do Trono. Se vai dar certo... Não sabemos. Porém, oremos, né? Aí, no caminho bookverso do canal Resenha dos Sonhos, tem lá as opções das ramificações lá. É uma proposta bem bacana do canal. E eu pensei em participar, porque tem ali o Discord, né? Pra você participar. Eu pensei em fazer parte do extra desse mês, que é o Daisy Jones and the Six, que eu tenho em e-book há mil anos, que eu comprei por uns 11 reais na época. Já deve ter uns dois anos. Ou 2019, eu acho, que eu comprei. Foi quando foi lançado esse livro aqui no Brasil. Eu já tinha lido até Evelyn Hugo e tal. Então eu tô pensando ver se eu participo, né? Vamos ver. De repente, eu boto aí pra Alexa ler. Não sei. Parece que no áudio tem... São várias vozes dos personagens e tal. Eu tenho aí crédito sobrando. Sei lá. Eu tenho também esse aqui, que tava perdido aqui no meu carrinho, que eu peguei, porque eu gosto de ler sempre um romance de época. Já tenho um romance de época esse mês, mas esse... Eu queria ler um romance de época único. De repente, é uma boa. Esse aqui são dois contos. Noivas em Fuga, com a Tessa Dere, a Christy Codwell, pela Gutenberg. Eu comprei esse livro ano passado. Eu achei que eu ia ler logo. Acabou que ele ficou no carrinho perdido aí. Às vezes tem muito livro perdido no carrinho. Tem aquele Quatro Amores na Escócia, que tá pela metade. Então tem muito livro no carrinho, que eu tenho que fazer uma limpa nesse carrinho pra reorganizar as coisas. E pra encerrar, tem a série Trono de Vidro, que eu quero começar, que eu consegui comprar todos os e-books. Todos os e-books por menos de 15 reais. Eu fui ali pegando de promoção em promoção. Pra mim, e-book vale a pena você comprar quando for menos de 15 reais. Até 25 reais, se for com a ilha massa. Então, e um pouco mais que isso, dependendo da edição. Se for uma edição que vale a pena, com muitos comentários, muitas notas de rodapé e tal, dependendo da editora, vale a pena. Mas Trono de Vidro, eu consegui completar a coleção. Então, eu quero ver se eu começo. Se eu vou conseguir ler tudo isso, claro que não. Eu tenho plena consciência de que eu não vou conseguir ler tudo isso, mesmo tendo 31 dias no mês de março. Isso são todas as opções que eu levantei de coisas que eu queria ler agora, mas que eu não consegui escolher o que eu queria ler primeiro. então, eu vou deixar tudo aqui disponível, né? Os que são e-books já estão baixados ali no Kindle e os livros físicos já estão aqui no carrinho. Eu vou bater o olho e o que aparecer com vontade primeiro, eu pego. Se eu conseguir terminar, show de bola! Se eu não conseguir terminar, eu vou pro próximo. Esse vai ser o clima da minha tibiar do mês. Vai ser assim. Se eu conseguir, valeu. Pronto. Porque tá complicado, né? Eu acho que a minha tibiar devia ser todo mês assim, porque do jeito que eu tô, nossa senhora, foi-se o tempo que eu conseguia fazer tudinho do jeito que eu me programava, não é mesmo? Mas é isso. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Clima de pandemia, né? Sabe como é. A gente tá com a saúde mental meio desgastada. Mas eu vou deixar o link de todos esses livros lá na descrição, se você se interessar por algum deles. Por favor, utilize os links do canal. Você pode utilizar esses mesmos links pra comprar qualquer outra coisa, né? Dicção, mandou um beijo. Tem também os links do Submarina e das Americanas, se você quiser também utilizar. E é isso. Vamos lá para os comentários. Você pretende ler alguma... Já escolheu suas leituras para março? Você vai escolher na hora? Você já leu algum desses livros? Me dá aí alguma dica, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.